Bem, então temos aqui a primeira pergunta. Eu, família, amigos e amigas, escutamos e temos uma questão. Está se referindo, estão se referindo à conferência posta no ar na semana passada. Escolaridade. Caberá à escola apenas à escolaridade ou ir mais longe e ensinar? Porque se ensino é família, então se a família não souber educar, a escola só escolariza. Quem se está a omitir na construção de uma sociedade mais sabia? Pais ou educadores? Obrigada. Eu quero pedir já aqui interrompendo desculpa, porque esta falhazinha, pronto, é uma pessoa do sexo feminino que está falando e eu não tenho o nome. E se essa pessoa, ao ouvir a mensagem, quiser se identificar, eu vou ficar muito feliz ao saber o nome e de onde a pessoa falou. obrigada, gostava de saber se sua... Ah, gostava de saber sua opinião, abordagem que gostei sobre o tema educação e escolaridade. Porque a maioria, eu próprio, não fazia a devida divisão, eu própria, certamente, não fazia a devida divisão. Isso gerou interrogações e, aqui, acesso, debate na família. Eu li a pergunta, porque senão os outros ouvintes não terão como saber o que foi perguntado. Antes de responder especificamente cada uma das questões aqui, eu vou fazer novamente uma pequenina explanação, explanação sobre esta questão. E, certamente, nesta explanação, muitas coisas já serão respondidas por si só. Primeiramente, nós temos que entender o que é educação. Educação, se nós nos lembrarmos lá da semana passada, eu menciono o espectro amplo da educação. E, dentro deste universo, que é a educação como um todo, nós temos os segmentos específicos do processo de educação. E aí, os nomes, de acordo aos autores e educadores, mudam um pouco, mas estão falando da mesma coisa. Talvez ali possa ter havido uma pequenina confusão. Mário Sérgio Cortella, que foi quem eu usei como plataforma, e eu recomendo que o sigam, é um grande filósofo brasileiro, não por ser brasileiro, é um grande filósofo. Então, ele faz, usa a seguinte terminologia. Se refere àquela parte da educação que é responsabilidade da família, até porque a escola não tem como entrar na vida da família antes, na melhor das hipóteses, a criança terá três, quatro anos quando ela será entregue para a escola. Antes disso, não há escola. Só há a família. Então, esta é a responsabilidade da família. Ou seja, dentro do que é o espectro amplo do processo educacional, a educação familiar. Aquilo que eu fiz, e que o Mário Sérgio Cortella faz, dividir educação e escolarização. Quando ele fala educação e eu o reproduzo, eu estou me referindo a isso, e lá eu me referi. A educação família, ou educação familiar. Então, essa é a parte da educação que corresponde à família, e somente à família. Outro espectro, outra parte da educação é aquela que é responsabilidade única e exclusivamente da escola. Esta educação, que é a chamada escolarização, é de responsabilidade da escola. A escola tem uma função que não cabe à família. E a família tem uma função que não cabe à escola. Até porque cada um tem uma formação. Uma coisa são os profissionais da educação, outra coisa são os pais e a família. Então, a primeira coisa, penso eu que aqui eu já respondo uma parte da pergunta, é entender que uma coisa é a escola como um dos elementos componentes da educação como um todo. Outra coisa é a família como outro elemento componente da educação como um todo. E existem outros. Existe a religião, existe a sociedade, existem vários outros elementos que compõem tudo aquilo que vai se chamar educação. Se eu conseguir fazer isso ficar claro, então agora vamos aqui elucidar a questão. Escolaridade. Caberá à escola apenas escolaridade ou ir mais longe e ensinar? Aqui que está a questão, que eu acho que já ficou mais ou menos respondido. Apenas a escolaridade? É tudo. A escola recebe uma criança e essa criança, dependendo do país e dependendo da situação, vai estar na responsabilidade na responsabilidade dessa escola naquele período, que é o período escolar, que dura mais ou menos uns 13 anos, muito mais, em muitos países, do que a responsabilidade ou vai estar muito mais sob a responsabilidade da escola do que praticamente dos pais. Então, não é apenas uma coisa é a responsabilidade da escola, o que lhe compete fazer no processo educacional. Outra coisa, a responsabilidade da família e o que lhe compete fazer na sua especificidade. Então, essa ideia, talvez eu aqui perceba que advenha de uma experiência competência aonde a escola, talvez no país de origem da pessoa que pergunta, não corresponde e não responde e provavelmente isso acontece, aquilo que seria competência da escola. Falando do Brasil, por exemplo, podemos falar de Portugal, são duas realidades diferentes, teríamos que ver como é que a escola está desempenhando o papel que lhe cabe, para que não nos pareça que a escola apenas escolariza. Porque se nós tivermos esta concepção do que é a escola, opa, tem alguma coisa, tem caroço nesse angú. Essa escola certamente está fazendo fazendo com que esta pessoa entende, entenda que cabe pouco a escola. Por quê? A escola só escolariza. Então, essa compreensão e concepção que se tem aqui nesta pergunta da escola é que justamente levanta a pergunta, opa, e esta escola faz parecer que ela apenas escolariza? Deve ter alguma coisa lá que não está bem, porque não se deveria ter este posicionamento em relação à escola, de ver a escola como algo que apenas escolariza. escolariza. Então, aqui eu quis deixar claro esta primeira questão. Outra coisa aqui, a escola deve ir mais longe e ensinar. Não é? Então, parece que essa escola aí não está ensinando. Considerando que ensinar não é só uma obrigação da escola. escolar. Não é? O ensino, não é? Existe o ensino escolar, o ensino familiar, o ensino religioso, o ensino social. Então, são muitos ensinos. Então, quando nós falamos aqui, a escola deve ir mais longe e ensinar, é óbvio que a escola tem que ensinar. Inclusive, se ouviram aquela parte em que um outro educador e filósofo brasileiro, perdão, Clóvis de Barros Filho, que é aquela parte da conferência em que há uma gravação de um educador e filósofo brasileiro. Este, sim, acho que figura entre, com certeza, figura entre os nomes principais da atualidade na filosofia latino-americana e brasileira. Clóvis de Barros Filho fala justamente das mazelas da escola. Uma escola que ele, inclusive, menciona na gravação, ele chamou a escola de moedor de carne. Então, é claro que uma coisa é o que a escola está fazendo e outra coisa é o que a escola deveria fazer. Mas, se ela fizesse o que deveria fazer, é claro que ninguém pensaria que a escola apenas escolariza. Espero estar me fazendo claro nesta questão. Porque se o ensino é a família, continuando a pergunta, então, se a família não souber educar, a escola só escolariza, bom, aqui nós já voltamos de novo à mesma coisa, não é? A escola só escolariza, mas o que é escolarizar? Escolarizar não é ensinar as quatro operações, nem fagocitose, não é também só ensinar que o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500 pelos portugueses, estou me referindo aqui a um dado de lá, ou que a data do fim da ditadura em Portugal foi dia 25 de abril de 1974. Isso não é, isso é só uma pequenina parcela, uma pequenina função da escola. Questão da intelectualidade, mas não é só isso. Então, se a família educa e a escola escolariza, não é? Então, aqui se cria essa dicotomia, porque se o ensino é família, vejam que ensino aqui, claro que o ensino é família, o ensino é o paiado, e a escola tem o ensino escolar, que nesse ensino escolar, lembrem-se do que disse o Clóvis de Barros Filho, que a escola, referindo-se à questão brasileira, o faz muito mal, certo? Então, uma coisa é o que a escola está fazendo, outra coisa é o que a escola deveria fazer. Por isso, eu entendo aqui a pergunta da pessoa que está fazendo, em função de, certamente, estar vendo uma realidade que não é a realidade ideal, obviamente. Pronto, continuando, então, se a família não souber educar, a escola só escolariza, vejam aqui, né? Quem se está a omitir na construção de uma sociedade mais justa? Qualquer uma das partes pode estar se omitindo. Se a família não souber dar a educação familiar e a escola não souber dar a educação escolar, ambas estão se omitindo na construção de uma sociedade mais sabia. O que acontece é que, parte-se do pressuposto, que naquele papel que a escola deveria ter tido na vida das pessoas, este papel teria contribuído para que pais soubessem desempenhar a função de educadores familiares. Isso é uma responsabilidade da escola. Não quer dizer que ela esteja fazendo. Mas isso é uma responsabilidade da escola. Por isso se diz, é uma pena que não se tem curso para aprender a ser pai e mãe. Porque, na verdade, é uma brincadeira, mas fora a voz. Então, quer dizer, se nós estamos numa sociedade onde adolescentes de 16 anos estão grávidas, é óbvio que aí existe algo bastante complexo para se falar. Em que uma adolescente de 17 anos tem já dois filhos. E que, inclusive, já teve que abandonar o processo escolar para criar os filhos. Pronto. Já diante disso, nós estamos numa situação que, certamente, alguém aí está se omitindo. Seja a escola, seja a família, seja a sociedade, seja lá quem for. Então, alguém, dentro desse processo amplo da educação, alguém ou vários estão se omitindo. E acontecem, então, estas distorções que, então, a pergunta faz sentido. Pais ou educadores? Nem pais, nem educadores. Ou, melhor dizendo, e pais e educadores. Cada um na sua função. O que compete aos pais é dos pais. Mas, o que compete aos educadores é dos educadores. Lembrando que, aqui, pais são educadores também. Apenas educadores familiares. Os educadores profissionais, os professores, na sua função também. Cada um na sua função. E, evidentemente, sem que uma das partes se omita. Sem que os pais ponham para os professores a responsabilidade que lhes cabe. Que é uma coisa muito comum e que se observa bastante acontecer por aí. Bem, espero que não tenha me delongado demasiadamente na resposta. Mas, eu me sinto na responsabilidade de deixar as coisas verdadeiramente esmiuçadas. E, aqui, no final da pergunta, então, a pessoa manifesta essa surpresa. Ela própria não fazia a devida divisão. E, então, lembrando que educação é algo composto de vários segmentos. Uma coisa é a educação familiar. Outra coisa é a educação escolar ou escolarização. A educação social. E por aí vai. Cada uma com a sua responsabilidade. E nenhuma delas é maior ou menor do que a outra. Simplesmente são responsabilidades diferentes. E quando uma delas não cumpre e se omite, então, sim, nós vamos ter distorções sociais. Espero ter respondido. Qualquer outra dúvida, por favor, continuamos, então, continuaremos conversando a respeito disso. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. 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 Obrigado.